Cores do Mar Cores do Mar, festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar Ser feliz no teu colo Dormir e depois acordar Ser do teu colorido brinquedo De papel marcher Dormir no teu colo É tornar a nascer Violeta e azul Outro ser Luz do querer Não vai desbotar Milais Cor do mar Ser da cor de batom Arco-íris Crepon Nada vai desbotar Brinquedo de papel marcher Dormir no teu colo É tornar a nascer Dormir no teu colo Violeta e azul Outro ser Luz do querer Não vai desbotar Milais Cor do mar Ser da cor de batom Arco-íris Escrepon Nada vai desbotar Brinquedo de papel marcher Coração sem perdão Coração sem perdão Diga fale por mim Que roubou Que roubou Toda minha Alegria O amor me pegou Me pegou Pra valer Ai que a dor de querer O do tempo e a maré Vem da val Sobre o mar azul Tantas vezes chorei Quase desesperei E jurei Nunca mais Seus carinhos Ninguém tira do amor Ninguém tira Pois é Nem doutor Nem pajé O que queima e seduz Enlouquece O veneno da mulher O amor quando acontece A gente esquece Logo que sofreu Um dia Ilusão O meu coração marcado Tinha um nome tatuado Que ainda doía O que ainda doía O salva só A solidão O amor quando acontece E a gente esquece logo que sofreu um dia Esquece sim Quem mandou chegar tão perto Se era certo, outro engano Coração cigano Agora eu choro assim Coração cigano